Eita pessoal, todo mundo olhando pra cá que isso não vai ser um assalto, vai ter show agora pra vocês que estão dormindo a fonte, pra vocês que estão acordados, olhando pra cá pra não perder o show, o dia é o mais importante. Mas o que é o mais importante, meu cuero? Mas é claro que a beleza de nós dois acabou de chegar em dois, é um par desejado talento de treinar sempre. Desejado ninguém. Tem gente desejando jogar logo pra fora do treino pela janela, tem gente desejando dar uma pisa em nós, mas a gente deseja trazer alegria pra sua viagem. Beleza rapaz. Rapaz, eu fico muito feliz quando eu chego dentro do treininho, já está todo mundo esperando nós dois. Rapaz, é porque nós nem colocamos na internet. Imagina nós teríamos colocado anúncio na internet que já está aqui no sonário hoje. Rapaz, meu amigo, eu acho que ia lotar de gente que não ia ter cabelo. Não ia ter ninguém, todo mundo estava no outro lado, rapaz. Olha aí, meu pedro, vamos cantar pro povo. Rapaz, vamos cantar pro povo, quem sabe, quem conhece nós dois sabe que a gente trabalha com CDzinho, poeta. Mas hoje a gente está sem o CD, vamos cantar assim mesmo. Beleza. Porque nós estávamos cantando lá em Pinheiro, na terceira viagem, chegou dois rapazes, levou cinquenta CD nossos. Mas brinca o povo com dois rapazes, era fome nós dois? Era não, meu amigo, era usuário da CPD. Erraram tudo, morreram. Erraram tudo. Vamos cantar pro povo. É o fim do nosso trabalho, quem quiser incentivar com a moeda a gente agradece, tá pessoal? Com certeza. E você vê que a gente merece, não é isso? Aí se você achar que ela não merece, consertei a moeda do mesmo jeito. E hoje nós estamos lascados. É verdade. Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano. E se continua a vida do chão feiro, paulistão. Paulistão de manhã, você acorda meio irritado, lava o rosto, escova o dedo, tamo café apressado. Quando vai entrar no trem, já está tudo loucado. No meio do impensado, às vezes fica assistindo, tem o banco reservado que o jão senta sorrindo. Enquanto chega o idoso, ele faz o tabu. E no dia oito de março, muitos não sabem o que é. Mas é internacional, é o dia da mulher. A mulher faz parte do homem e o homem dela também. Quando os dois estão se amando, os corações se dão bem. Tem homem que não conhece o valor que a mulher tem. A mulher trabalha tanto que chega em casa cansada. Tem marido ignorante que diz que ela não partada. É um cara desse que merece, é uma história cansada. A coitada fica em casa, a doida é pra se divertir. O marido chega pegando, vira as costas, vai dormir. E a mulher fica dizendo pra que eu quero isso aqui. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei apaixonado. Arrumei uma lourinha, dei tanto, fez corrado. Mas na hora de dormir, me lasquei, alvinhado. Eita menino de sorte danado. Rapaz, eu nunca vi o negócio daquele. Rapaz, o importante é o cabra ser feliz. Eu fui, foi enganado. Foi enganado. Mas eu não tenho preconceito. Não podemos ter preconceito. Quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai já mudou pra fora de carro. Mas por que, meu poeira? Falou que eu aceitava dois viados dentro de carro. E o que aconteceu? Eu saí e ele tá lá até hoje. Deixei ele lá no quarto de carro. Rapaz, o pessoal não vai fazer um pequeno intervalo como esse agora, que o nome do nosso senhor é do barro. Tomara o que? Porque os guardas não chegam. Se o guarda chega, ela desplou os corros correndo daqui. Rapaz, vai sair e é marido. Como é que é o que é o que é isso? Ninguém sabe quantos guardas vão correr atrás de nós. E se for atrás de nós é o que? Rapaz, é o mesmo jeito. É o homem do 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 mesmo jeito também. Porque se pisar no rato de gordo vira porra de gordo. Aí pega a doença, rapaz. Beleza, meu irmão. Rapaz, só de olhar pra mulher eu sei que ela é casada. Por que assim? Você com todo o respeito casada, moça? Percebeu. Percebeu como, rapaz? Percebeu a tristeza dela. E quem disse que essa moça tá triste? Olha que sorriso elegante. Olha o sorriso depois que ela chegou aqui. Vamos cantar mais um homem? Rapaz, vamos cantar uma rede social, meu amigo. Porque depois do inventar o WhatsApp, a inocência das crianças acabou. É mesmo? Rapaz, cheguei em casa, meu sobrinho, meu Juninho, Juninho, meu sobrinho. Juninho? Tava fumando. Fumando. Falei assim, ô Juninho, desde quando é que cê fuma? E assim, rapaz, eu comecei com o padre da minha primeira relação sexual. Foi mesmo? Olha que assim, quando foi isso? E assim, eu não lembro não, que eu tava bem com sua porra. É a moça. Obrigado, meu irmão. De Deus abençoe. Vamos lá. Perdi o meu celular e meu Deus que posso fazer. O peixe do WhatsApp tá me fazendo sofrer. Não vieram o Facebook para o porro navegar. Amanhã entrou o WhatsApp botando pra arrebentar. É por isso que a maioria não para de fofofar. Eu uso o WhatsApp, minha vida é navegar, gravar e mandar mensagem. É um cheque pra morrar. Quem tem inveja de cor não é só minha acompanhar. Eita! Perdi o meu celular e meu Deus que posso fazer. O peixe do WhatsApp tá me fazendo sofrer. Eu rito dentro do trem, só vejo como sentado com um celular na mão. O WhatsApp ligado conversa pra toda mão de fofoca pra todo lado. Estadiotizado tá causando a confusão. Tá! A minha irmã é louro, casou-se com um alemão. Na hora que o menino nasceu era a cara desse negão. Poxa, tá doido, rapaí. Esse negão aí nem é brasileiro. É casado, amigo. Casado? Pra mim que ele é casado. Pois é antes de casado. Ele não quer nem falar. Ele tá com vergonha. Rapaz, mas é dele mesmo. Brincadeira, garoto. A minha irmã tá grávida mesmo. Que ele nasceu meu menino. Mas tem nada a ver, não. Mas tem nada a ver. A minha irmã é casado. Tem esposa. Ele tá com dois filhos lindos aí, ó. Eu conheço esse negão, não é feio. Como ele tem sobrinho, não. É verdade. Tem sobrinho mais feito que esse negão. Vai tentar mais outra? Fora! A minha sogra não preta. Me chamou de vagabundo. Eu gosto da minha sogra do outro prato. A minha sogra quando vai. A minha casa me atrasa. É igual a galinha que eu como a ponta da asa. Se eu pudesse não via a minha sogra lá em casa. Desejo pra minha sogra numa noite calorada. Ela dentro de um quarto com a janela fechada. E de mosquitazinha só ficando mais engraçada. A minha sogra pelo ontem. O dia foi alcançada. Foi atravessar a linha. Ontem deu uma porrada. Morreu todo o passageiro. E a peste não teve nada. Eu venho a tua sogra cantando no grajaú. Hoje em dia eu tomou cachaça. A noite eu tomou pintu. Quando a velha tá rameu eu queria me dar ruptu. Eita filho da festa. Aí tá certo rapaz. Olha que belo rima com o grajaú. Rapaz eu botei agora o rapaz pra lá não cantar tudo. Então tá certo rapaz. Essa canta do porro bem de rirão. Que porro? Bora roxa. Sou um porro conformado. É dentro da culpa de ninguém. Cê tem. Cê tem. Eu amo a minha mulher. Porque ela de primeira. Ela bota chifre em mim. E eu acho que isso é besteira. E é importante que ela dá dinheiro pra fazer a pena. Eu inventei de me casar. Pensei de ser meu marido. Vou e a casa pra mulher. De relógio. E ela me laçou na caia. Que esse cara esconde. Tem corno na Paraíba. Tem corno de belo jardim. Corno andando de trem. Tem corno boi. Tem rim. Daqui eu tô vendo os quatro que tão olhando pra mim. Ei rapaz. Tu é doido. Tu é doido. Tu é doido. É doido. Obrigado minha amiga. E tem o seu cartão do banco e a senha. Tá senha? Tá senha, boludo? E tem que troca? Tá abençoe, obrigado meu ar. Tá abençoe, garanço, garanço. Tá abençoe. Deixa eu ver o rapaz aqui. Deus abençoe. Não vai fazer falta não, meu amigo. Não tem mais Deus. Tá abençoe, obrigado minha amiga. Tá abençoe, garanço. Tá abençoe. Tá abençoe, garanço. Tá abençoe. Rapaz, pué. Valeu, gente. Obrigado. Rapaz, veio pra nós levantar mais uma, pué. Foi pra eu levantar mais outra que o porra me chamou lá na frente. O porra não pode ver um bonito, não, rapaz. Rapaz, eu fiquei sabendo que tem um aí. Até que pediu o teu zap, foi? Não, eu não passei zap pra ninguém, não. Não pedi o zap, não. E teve um que falou assim, me deu seu telefone, eu falei, se eu deve fixei. É assim, conhece, conhece? O filho do rico, não tem nada pra almoçar. O filho do rico, não tem nada pra almoçar. O filho do rico, quando senta pra almoçar, tem picanha com filé, lasanha com caviar, um suquinho natural ou um copo no Guaraná. O filho do rico, não tem nada pra almoçar. Quando come alguma coisa, é farinha com javar. Enquanto tá falando as noites, é por perto de se casar. O filho do rico, com tudo tá na melhor. O filho do rico, sem nada, tá na pior. Filho do rico, vai à praia se banhar. Coloca o shopping de banho, dá gosto da mulher olhada. Mais de vinte mergulhos, nada do shopping. O filho do rico, se adora, vai de riacho. Veste uma cueca grande, chega é o esculacho. Mas quando ele levanta a pernão, é só o sal da rua. Eita menino, que família de irmão tem nada é essa? Rapaz, foi meu irmão que pulou. Teus irmãos? Rapaz, meu amigo, lá onde eu moro é tão atrasado, mas tão atrasado do jeito que a minha mãe não sabe nem o que é calcinha. Rapaz, quando ela quer usar a calcinha, ela vai na feira, compra um saco com açúcar, pega aquele saco lá, corta as pernas e ela... A delvéia tá sem vontade de pagar seu peso brusca. Senta aqui. Obrigado, meu garoto. A tua mãe é do tempo atrasado, é bicho? É do tempo atrasado. Rapaz. Rapaz, valeu, pessoal. Espero ter tornado sua viagem mais alegre, mais agradável. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Vou encerrar a gravação, se inscrevam lá no Youtube. Valeu, gente. Valeu, brigadão. Eu pensei que tava muito bom.